O vídeo ganhou as redes sociais. O violinista Rafael Borges Oliveira aparece tocando o hino que a mãe dele mais gostava. Selma Maria Borges de Oliveira perdeu a luta para o Covid-19 no último domingo. Ela e o marido, Antônio José, com quem estava casada há 26 anos, apresentaram sintomas da doença na mesma semana. Presenciei o meu pai, começou a dar umas tosse secas, né? E coisa de cerca de uns três dias, quatro dias depois, eu meio que comecei a ficar com o corpo, uns sintomas leves, assim, que a gente pensou que não fosse coisa muito grave, por exemplo, febre, assim, e os cansaços corporais, nada assim de falta de ar, né? Mas Selma ficou pior. No dia que ela teve a piora, ela teve uma perca de fôlego três vezes, quando a pessoa dá aquela perca de fôlego, né? Três vezes e meu pai conseguiu acalmar ela. Falou assim, calma, respira mais curto, porque meu pai estava passando... Passou por um pouco de falta de fôlego também, digamos, mas ele não agravou. Ele soube controlar dele, estava tomando tudo certinho, os remédios, e teve uma recuperação muito melhor. Ela começou a passar mal e foi levada para um hospital de São Luís de Montesbelos, a 120 quilômetros de Goiânia, onde a família mora. A Selma passou um dia na enfermaria e outros dois numa UTI improvisada. Até teve uma melhora, mas de repente o quadro de saúde dela se agravou e ela teve uma parada cardiorrespiratória. Disseram que conseguiram reanimar, mas depois ela veio ter uma piora de novo, mais grave, e não conseguiram, né? Disseram que ela ia falecer. E foi muito doloroso, né? Porque foi, assim, a gente recebeu a ligação, assim, olha, pega as coisas de vocês, pega os documentos da sua mãe, pega comprovante de residência e vem todo mundo para o hospital, né? Assim, os familiares, até meu pai que não podia, não estava podendo esforçar, ele, na hora ele sentiu algo a mais, né? E ele quis ir, ele foi, não, eu vou, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir. O enterro foi só para familiares mais próximos e Rafael nem queria que a homenagem fosse filmada, mas não teve jeito. A voz se calou e o talento falou mais alto. Aliás, esse foi um pedido da própria mãe. Minha mãe, ela sempre falava, um dia, se houver um funeral, eu quero que toque o hino, que bela herança, né? Quando eu recebi a notícia no hospital, foi a única coisa que começou a ficar dentro de mim, dentro da minha cabeça, foi só a melodia que ela tinha me pedido, o hino, né? Emocionado, o Rafael tocou novamente. Que bela herança é o nome do hino que Rafael tocou. Mas, herança bonita mesmo, foi a que a Selma deixou para os filhos e amigos. Ela é uma pessoa muito amorosa, entendeu? Uma ótima mãe, sempre cuidou da gente com o maior carinho. Com a maioria das pessoas, eu cuidava como um filho. Fazia comida para as pessoas com o maior amor, entendeu? Minha mãe, assim, com o meu pai, sempre aquela coisa. Todos os dias ela mandava mensagem para mim cedo, nove horas da manhã, antes de eu acordar, eu já tinha a mensagem dela. Oi, bebezinho de mamãe, entendeu? Então é algo que nunca mais vai acontecer, é muito difícil, né? Oi, bebezinho de mamãe, eu já tinha a mensagem dela. Beijo de mamãe.